Tá em várias festinhas, fica com todo mundo Depois fica me esbarrando, querendo assunto Chamei pra fazer um sexo, ela disse que é moça Que ainda é vinde, que ainda não faz essas coisas Para de caô que eu já conheço essa manha Ficou com a tropa toda, agora tu quer meter bronca piranha? Se manca, se manca Tu deu pra favela toda e pra mim quer meter de santa piranha? Se manca, se manca Pleno século XXI, tá pensando que me engana? Se manca, se manca Vê se pode, caralho Tá em várias festinhas, fica com todo mundo Depois fica me esbarrando, querendo assunto Chamei pra fazer um sexo, ela disse que é moça Que ainda é vinde, que ainda não faz essas coisas Para de caô que eu já conheço essa manha Ficou com a tropa toda, agora tu quer meter bronca piranha? Se manca, se manca Se manca, se manca Tu deu pra favela toda e pra mim quer meter de santa piranha? Se manca, se manca Pleno século XXI, tá pensando que me engana? Se manca, se manca Vê se pode Caralho